Te liguei, estive só pra ouvir sua voz Eu ainda não sei o que aconteceu Era pra eu seguir e não pensar em ti De todas essas brigas nosso amor morreu Me desculpa, tenho problemas demais O mundo me cobra demais Eu sei que eu quero tentar melhorar Será que isso vai adiantar? Eu acho que não, 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 não Eu acho que não, não Sempre que vejo tuas fotos Isso me quebra, me deixa no chão Eu não aguento mais essas despedidas Pessoas passageiras no meu coração Sempre que vejo tuas fotos Isso me quebra, me deixa no chão Não aguento mais essas despedidas Pessoas passageiras no meu coração Não aguento mais essa despedida Pessoa